Vós foste ao Senhor um refúgio para nós 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 Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Tende piedade e compaixão de vosso servo Saciai-nos de manhã com vosso amor Exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Tornai fecundo ao Senhor nosso trabalho Vós foste ao Senhor um refúgio para nós Vós foste ao Senhor um refúgio para nós Vós foste ao Senhor um refúgio para nós Vós foste ao Senhor um refúgio para nós